Música Se você vai abrir um negócio na área de alimentação, a Contripas tem tudo o que você precisa. Máquinas, acessórios, peças, condimentos, tripas e equipamentos, inclusive para refrigeração. A Contripas presta ainda assessoria no funcionamento dos equipamentos e para o preparo de carnes. Nós temos que oferecer equipamentos para panificação, para açougue, para lanchonete e para toda pessoa que quer montar o seu próprio negócio, quer ser seu próprio patrão, acha que dá conta. No segmento de alimentos, todos os tipos de máquinas. Se eu não estiver aqui, a gente procura, consegue achar e a gente procura entregar o mais rápido possível. Peças, acessórios, utensílios, nós temos tripas também, condimento. Tripas, eu mando tripas para todo o Brasil. Onde precisar de tripas, a gente está mandando. Eu trabalho com tripas, só tripas excelente qualidade, não trabalho com tripas furadas nem rasgadas. Essa assessoria técnica é na área de carnes. Eu sou, desde criança, criado com isso aí. A gente tem o curso técnico disso aí. O que a gente pode passar, tanto no manuseio, no temperar, quanto também o tempo de, por exemplo, um frango. Quanto tempo ele gastaria para ficar assado. A pessoa vem, compra, eu vou lá no local, eu tenho os entregadores, mas a gente vai no local, orienta ela como é que ela pode proceder para estar utilizando o equipamento. Para que ela possa ganhar mais dinheiro e para que ela também venha comprar novamente, né? Ela tem certeza. Comprar uma assadeira, logo, logo está comprando duas. Quem está montando açougue, logo, logo monta dois. Então, é assim que a gente quer que os nossos clientes cresçam para que a gente cresça junto com eles, né? Então, é assim que a gente quer que a gente cresça junto com eles, né?